A CIDADE NO BRASIL 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 SODA A CIDADE NO BRASIL um inimigo foi abatido sua equipe destruiu a torre um aliado foi abatido nosso futuro é formado pelos desejos do nosso presente neutralizado sua torre foi destruída e aí 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 o aliado foi abatido dominando o aliado foi abatido o inimigo foi abatido a equipe inimiga está dominando o o o o o o imbatível um aliado abateu o dragão tiranos um aliado abatido um aliado foi abatido um aliado abatido um aliado abatido um aliado abatido um aliado abatido o dragão tiranos um aliado abatido um aliado abatido um aliado abatido um aliado abatido A equipe inimiga está dominando. Inimigo inflascável. Você abasteu um inimigo. Double kill inimigo. Neutralizado. Double kill inimigo. Double kill inimigo. Oh trabalho. Double kill inimigo. Double kill right inimigo. Oh good shoot. The cavalryirsiniz. Oh da ninguém está com força. Nossa torre interna está sendo atacada Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída Sua torre foi destruída Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Você abateu o inimigo Nosso cristal está sendo atacado Você foi abatido Ótima partida Mandou muito bem Ótima partida Bom trabalho pessoal Derrota Bom trabalho Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Um aliado foi abatido Legenda por Sônia Ruberti